Estás na prova, espere o povo Tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo, não murmure Peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você É ele mesmo, Jesus de Nazaré De Nazaré Quando o poder pertence a ele, ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Venha Cristo é o Deus do Universo, ele é o Todo-Poderoso Seu poder é infinito, não duvide meu irmão Eita glória Eita glória a Deus Queridos amados do Senhor Jesus Bom dia A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, a sua família Abençoe essa segunda-feira maravilhosa Abençoe todos os dias da sua vida e da sua família Que o Senhor realize os sonhos do seu coração Quero pedir, antes que você inscreva-se no canal Marque o sininho E coloque aí nos comentários Coloque aí na live Coloque o seu nome, o nome da sua família Para nós colocarmos o nosso caderninho de oração Que vamos levar para Israel Você vai receber todos os dias orações a Deus Pedindo pela sua vida E em junho e novembro deste ano Em nome de Jesus Nós vamos a Israel levando esses caderninhos Nos lugares mais sagrados do mundo Onde Jesus realizou grandes milagres A nossa caravana vai com 60 pessoas E nós vamos estar orando pela sua vida Vamos estar colocando diante de Deus A sua vida e a sua família E vamos em junho do ano que vem Você pode ligar para Atalaiatu Quero pedir aqui as nossas amadas, queridas moderadoras Nosso moderador Paulo Almeida Que coloque aí o telefone da Atalaiatu Você pode ligar para reservar a sua participação Nas caravanas de Israel Nos passos de Jesus Já pensou eu com o seu nome no caderninho de oração Lá no Monte Sinai Onde Deus falou com Moisés na Sassa Ardente Apresentando a Deus No tanque de Betesda Orando por você Diante da tumba de Lázaro Orando por você No mar da Galileia Onde Jesus acalmou o mar e a tempestade Pedindo a Deus que abençoe a sua vida A sua família Pastor, quanto vai me custar isso? Não vai custar nada Absolutamente nada Vamos fazer isso por amor As nossas ovelhinhas Eu e a pastora Jossanete Tá bom, meus amados? Então inscreva-se no canal Todos os inscritos do canal Vão estar com o seu nome no caderninho Que vai para Israel Não é um caderninho São vários Tá bom? Deus abençoe Em nome de Jesus Vamos trazer a mensagem de hoje E Deus vai falar o seu coração Nesta mensagem poderosa Da parte de Deus Aleluia Glórias a Deus Queridos Todos nós enfrentamos problemas Mas o nosso Deus Ele tem a solução Primeiro passo Para solucionar os problemas É pedir a ajuda de Deus É orar É colocar diante de Deus Aquilo que nós estamos precisando Quando você confia em Deus Deus vai mostrar o caminho Deus Ele dá sabedoria E Ele vai ensinar as estratégias Para nós seguirmos Resolvendo as situações da vida São muitos difíceis? São São complicadas? São Mas o nosso Deus tem a solução Não existe nada impossível para Deus Diz a palavra do Senhor Olha o que diz aqui Em Provérbios 3 Versículos 5 e 6 5 e 6 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Aleluia Veredas é caminhos Confie no Senhor e Ele vai endireitar os seus caminhos Eita glória Como é bom e maravilhoso, né? Mas aí para confiar em Deus Nós temos que ter fé Perseverança A perseverança é muito importante Perseverança significa ter força e paciência Para não desistir Nós estamos orando, orando Pedindo a Deus para solucionar os nossos problemas E às vezes nos esquecemos do que é mais importante O que é mais importante É ter a certeza de que Deus vai me ajudar a resolver os problemas O nosso Deus O nosso Deus, Ele é Deus provedor E Ele vai entrar com providências exatamente Para nos dar a direção a ser seguida E eu preciso crer Você precisa crer Nesta solução que só Deus tem Aleluia Só Ele tem, meus amados Pode ser problema na justiça Pode ser problema familiar Pode ser problema do casamento Pode ser o que for Quem tem a solução é Deus Deus é que tem a solução E Ele vai entrar com providência Oh glória Deus vai entrar com providência em nossas vidas Para abençoar nossas vidas E nós vamos colocar diante dEle Porque Ele pode todas as coisas A fé e a perseverança vão andar de mãos dadas A fé verdadeira é aquela que salva-nos É aquela que gera no nosso coração a esperança E a perseverança É eu continuar acreditando que Deus vai resolver os meus problemas Que Ele vai entrar com providência Que Ele vai chegar na minha vida Para resolver os problemas Afinal de contas Você ganha alguma coisa Por não acreditar? Não Você ganha por acreditar Porque você vai se encher de esperança Aí você pergunta Mas como eu faço para ser mais perseverante? A perseverança cresce, amados A medida que enfrentamos dificuldades E não desistimos da nossa fé Não apostatamos Ninguém gosta de passar por tempos difíceis Mas Deus permite o sofrimento Para nos ajudar a crescer espiritualmente Somente vamos aprender a perseverar Quando somos provados No momento em que enfrentamos as dificuldades Elas não são fáceis Mas nós precisamos acreditar na providência de Deus Tudo isso é para ficarmos mais fortes É verdade? O músculo Para adquirir mais força Ele é colocado sob pressão É por isso que quem faz musculação Levanta pesos muito mais pesados Assim é um crente provado na sua fé Que permanece fiel a Deus Acreditando na providência de Deus Ele vai ser mais forte É claro Ele vai saber superar os problemas da vida Com muito mais facilidades A primeira coisa que nós temos que fazer É orar Orar a Deus Falar com Deus Daniel Ele estava sendo perseguido na Babilônia E havia uma cova de leões Esperando ele Mas Daniel orava três vezes por dia E o livramento na cova dos leões Vem em decorrência da sua fé Eu preciso ter a leitura da Bíblia regularmente Eu preciso me reunir com irmãos Eu preciso falar de Deus Eu preciso louvar a Deus Eu preciso refletir na palavra de Deus Tudo isso que nós fazemos Vai aquecer a nossa fé E nós vamos ser atletas da perseverança Oh glória Palavra bonita hein Atletas da perseverança E isso vai nos gerar Sabe o que no coração? Vai nos gerar força, fé e alegria A palavra de Deus diz em Romanos 12, 12 Alegre-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Nós precisamos disso Ser pacientes na tribulação Nos alegrar na esperança E perseverar na oração A palavra de Deus em Filipenses 4, 6 e 7 Vai dizer assim Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo pela oração e súplicas E com ação de graças Quer dizer agradecendo a Deus Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o seu coração E a mente de vocês em Cristo Jesus Esse guardar O nosso coração, a nossa mente É guardar das preocupações Aí eu posso estar vivendo a luta Eu posso estar enfrentando dificuldade Mas eu tenho esperança Eu sei que o meu Deus vai entrar com providência Para me ajudar a vencer esses obstáculos Amém, amados? Deus é tremendo, né? Deus é grande demais O Glória Eu quero mostrar para vocês aqui Porque ontem, no domingo Aconteceu algo na igreja Que eu fiquei muito feliz, irmãos Mais uma vez nós tivemos Uma grande quantidade de almas Aceitando Jesus E no total foram 12 almas para Jesus Veja o momento aí em que nós oramos E chamamos os irmãos Para contar as almas Que aceitaram Jesus No culto de ontem No culto da família Na sede internacional da Pão da Vida Na rua Felipe Camarão 1200 Ao lado da agência dos Correios Do bairro 12 anos No centro de Mossoró Escute aí Vou trazer para você aqui Esse momento maravilhoso E você vai ver que coisa linda Preste atenção É para a glória de Deus Que Deus deu para glorificar E engrandecer o nome dele Pastor, 1 Tessalonicense 5 Verso 12 Compartilhe com a igreja Amém, meus amados A palavra diz E rogamos-vos irmãos Que reconheçais Os que trabalham entre vós E que presidem sobre vós No Senhor E vos ademoestam Ou seja Que vos ensina Glória a Deus Queridos Vamos orar pelas vidas Pronto A pastora está dizendo Que todas as irmãs Que depositaram os pedidos Nós vamos fazer depois Uma campanha Para a gente pegar Todos os papéis Que os irmãos vão trazer Dos pedidos E em junho A primeira caravana Com o pastor Chico Chagas E a pastora Jossa Neto Vai para Israel Nós vamos levar Para depositar lá Aos pés de Jesus Eu posso A gente pode fazer isso Em qualquer lugar Mas é um mistério nosso Com Deus Levar para Israel Pastor, quanto é que eu vou pagar? Você não vai pagar nada Vai ter 60 pessoas Na caravana Orando pela sua vida É isso que vai acontecer Vamos contar as almas Olha só Quantas almas abençoadas A igreja conta Vamos contar mais eu Uma Duas Três Quatro Cinco Seis A batizada no Espírito Santo É a doze Vamos orar A igreja fica de pé E bota as mãos para cá Vamos abençoar Essas vidas aqui Vamos abençoar Maravilhoso Deus Santo Pai Aqui está Deus Teus filhos e tuas filhas Fazendo uma nova aliança Teus filhos e teus filhos e tuas filhas A reacendendo os seus nomes Do livro da vida Para a glória do teu santo nome A igreja diz amém A igreja diz amém Deus eu quero o Senhor Cheio de benção Cheio de benção Uma semana de vitória Uma semana de cura Deus Uma semana de realização Para a tua igreja Abençoa a tua igreja A Jesus Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre esta igreja Hoje e sempre A igreja dá um prato de guerra Dizem amém Palmas para Jesus Igreja Amados irmãos Queridas irmãs Vamos orar Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Senhor nós agradecemos Pelas vidas que aceitaram Jesus ontem Pai Na igreja e na internet Senhor foram mais de 40 vidas E nós agradecemos Porque a tua bondade é infinita Porque teu amor é grande Deus E pedimos a tua santa e maravilhosa proteção Sobre a vida desses irmãos e irmãs Paisinho querido Deus amado Nós estamos aqui agora Pedindo que o Senhor abençoe A cada um Senhor Que tem nos acompanhado Abençoe Pai Os inscritos neste canal Os que nos seguem Nas redes sociais Abençoa Pai Os dizimistas e ofertantes Que junto conosco Fazem a tua obra Realiza em suas vidas O milagre da multiplicação Abençoa Pai Os que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Abençoa todos que desejam Pai querido Deus amado Fazer a tua obra Senhor Cura as enfermidades Visita teus filhos e filhas Que estão doentes Que estão precisando Serem abençoados pelo Senhor Visita Paisinho As famílias Enche as famílias Da alegria Da tua presença Deus Recompensa a todos Pai querido Deus amado Por fazerem a sua obra Ou fazer a sua vontade É isso Deus Que nós pedimos Pai Protege as famílias Os pais Os filhos Avós Os sobrinhos Os tios Os primos Guarda Deus Toda a família Debaixo da tua santa proteção Não deixa faltar o pão Na mesa das famílias Pai Não deixa faltar o alimento Deus Senhor Alimenta teus filhos E filhas Senhor Como o Senhor Tem feito Senhor Guarda todos Pai De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade É isso meu Paisinho Que nós pedimos E agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Amém papai Glória a Deus Amém amados e queridos Fiquem na paz Deus abençoe a todos A gente se encontra Daqui a pouco Depois do pastor Gabriel Batli Bom dia Jesus Vamos estar juntos Em nome de Jesus No culto do lar Vai ser bênção Inscreva-se no canal Compartilhe esta oração da manhã Com muitas pessoas E eu quero dizer para você Que você que faz a obra Junto conosco Você que ajuda esta obra Veja quantas almas Aceitando Jesus Nas igrejas Pão da vida Meu Deus Que coisa linda Deus abençoe Fica na paz Do Senhor Jesus Amém É leve à um amor A felicidade a toda a gente Que coisa linda a gente Que coisa linda a gente E eu quero dizer um amor Digo a gente Que coisa linda a gente Legenda Adriana Zanotto